Sussa, sussa, rapaziada, sussa Eu vou na bem, quem quer ir bem comigo? Eu tenho medo de ficar lá sozinho Bora, rapaziada, seja bem-vindo a mais um vídeo Aqui no meu canal de Valorante Valorante não, meu canal do YouTube, né, parque? Vagabundo vai dar cara aqui, ó, se liga Vários trouxas Muito mal Valeu, seja Eu vou ficar aqui Ainda tá um tiro, véi Não deixa segurar, 90 Tem um no camarote, um embaixo A Dizzy tá no ar, tem alguém ali Estão aqui Pode arrastar pra cima Último jogador vivo 30 no soma, 21 no acima Putz Drogs Drogs Desde que... Ecozeira Eco Ecozeira Eco, 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 eco Meu amor Como foi, rapaziada? Vocês estão de sacanagem? Olha só aquele pôr do sol, meu irmão Caraca, tem um navio ali, truta Agora que eu vi Ok, se retomando Coins aqui Vai lá, Dizzy Dizzy achou um alvo Muitos B É, conosco, rapaziada Pega a arma dele, 87 no soma Spike plantado Pode ter passado Eita Uh, 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 uh Agora sim vamos jogar, hein Agora sim, rapaziada Agora sim, hein Calmou, valoriza Valoriza Opa, cadê, cadê Uh, rapaz Eu sou muito pro Cê é louca Humildade sempre Humildade sempre, parceiro Humildade sempre Tá de sacanagem Negócio Cê é ser humilde Pô, tô falando merda Pô, ó Vem alguém comigo aqui Na moralzinha Na moralzinha, agora Ah Cuidado do make Te vejo do outro lado Acima e avante Dizzy achou um alvo Tá contigo, mano Spike no chão Cara, eu tô dando umas balas Que nem minha avó, sabe Pega eles, amigão Ih, tem dois Desculpa Desculpa, desculpa Que isso Tem um aí atrás dessa caixa aí Nossa Nossa, cê jogou muito, mano Que isso Parabéns É só bala de qualidade Meu amor Cara, e se eu pegar uma Uma operator O que cês acham? Alguém compra pra mim, por favor Graça Tô todo ferrado Seijinha Tem aqui na Na B Seijinha, cê tem cura? Fazendo um favor Dois e meio, velho Verão Resta um ínimo Spike no chão B Tá no B Tá no B Tá indo ou tá aqui? Tá indo pro B Tá no correto Não tô B de operator não, hein Tô avisando Restam 30 segundos Restam 10 segundos Rapaz, o cara evaporou Foi Achou ele, hein Mocado Os cara tá tilt Os cara tá puto lá, hein Agora sozinho nessa B aí agora Vai, coragem Tô de OP, viado Tô tomo meu OP aqui Pois é, cê dá um tiro e corre Cê diz por aí Então tá bom Então dá o tiro e vou correr Vem com a nós, um Fica aqui com a gente Tem um aqui Depois eu pego Tem 40 na Viper embaixo Sova Na direita Tem mais um aí Ajuda o Sova Ajuda o Sova Gasta um inimigo Spike tá com o Sova Pode ser que tenha um vindo É, tava lá na B Cruz a mira aí Tem Vandal no chico Ela vai roubar minha OP Meio Revelando Arya Último jogador Eita 34 Para a mira que é sua Você tá nela Você sabe onde tá a Spike Restam 30 segundos Puta nela Puta nela Foi a pior das calças Que eu vou virar de seco Cara Se for Se uma ult For usada Para garantir um round É bem usada Não tem essa Não, mas é porque Ele tá sozinho, né Se ela vai Tá, e aí E se ele ult E mata E se ele morre na bala Ali E se ele morre na bala E os cara vai falar Ah, deveria ter ultado Então há várias possibilidades Mas uma ult bem usada É pra garantir um round Querem brincar? Vamos É meio de alto Dá cara pra esse vagabundo Tem meio Mano, essa sua parede Fica um ano Troei aqui, velho Falei pra não dar cara pro cara, mano Mas é pra eles não entraram Nem por baixo Nem Eles vão ser Spike plantar A missão não acabou Não existe Tem gente ali Tá fechado Eu fiz metade Eu fiz metade Caralho, parceiro aqui Já levou 12 Cara levou 12 Não, mas eu falei Que fica um ano e é de 6 Mas foi um ano e boa Foi pra mim Um ano e foi pra eles Su, su Agora eu acho Que os vagabundos Vão vir na B comigo Dá cara pra eles não Deixa eles dar cara Tem B Tem B Tem B Tem B Tem meio O sovo tava bem avançado Aí, viu Spike no chão Meio Resta um inimigo Chuchu Chuchu Beleza Agora eu vou Preciso Cara Vem na B comigo Reina Mas só que faz o seguinte Você fica Na onde eu tava Ali, ó E eu vou Voltar aqui Pra ver se pego eles Aqui de baixo Aí se eu ver alguém Eu já tinha visto Foi dada a largada Tá contigo Meio Você não matará Meus aliados Ah, 80 na vape Tem 40 no... Mostra Spike no chão Vê A vape tá aí A 6 tá aí também A 6 tá bem baixo Resta um inimigo 80 na vape Comigo Ela tá um tiro Porque ela tá Com 100 de vida Só eu dei 80 Ah, qual foi? Cara, eu tô aqui Mó dedicado Pra pegar da faquinha Tos marcos Eu não queria mesmo Escuta aí O Mauro O Guedes Bicho, denunciar a reina é foda Tem B de novo Cuidado aí Os cara Tão com conflito Lá Explode ele Caraca, a mira subiu Tô vendo Entrou a reina Fez a reina Último jogo Ai, eu achei que tinha matado Ah, velho Eita Lá ele, rapaziada Que isso Isso daqui foi vacilo, irmão Fica suave Putz Isso daqui foi vacilo Dos menor ali Menor ali Menor ali Dá pra pegar só o primeiro Depois tira a cara Fica marcando esse ângulo aqui Demorou Bele Cala a boca Ponte pronta A Disney tá no ar Caralho Sabu ganhamos o cara tudo Sem carga Que isso Os cara não tá deixando uma boa Kill pra mim, cara Deixa eu comprar uma OP Deixa eu comprar uma 12 também Vagabundo Vagabundo Isso pegou minha dor Sossega aí Repica, repica, repica Vou apertar a parede ali no túnel Ixi Bala Putz Que pariu Que bala, velho Caraca Isso aqui foi uma bala de qualidade Vamos ver se o que vai tá no ar Você jamais teve a parede pra uma radiante Caraca Deu uma bala nervosa ali, irmão Eles querem brigar Somos nós para dizer É o seguinte Por que eu falei da Seige? Porque a Seige Quando a gente dá a cara aqui A Seige vai fazer uma parede aqui Eu planto com o Igma aqui, tá ligado? Você tem drone? Ou só spot Spot Mas só que na próxima, né? Se nada na próxima não dá Aí ninguém pega spy Tudo bem E ó, aqui eu sou o Geek Eu que deveria ter pego Tudo bem Ah, é Reina nesse Aqui Recarregando Boa, boa, boa Areia de plant Encaro aí já Recarregando Deixou passar Recarregando Recarregando Tranquilo, formou o Geek Cuidado, correu a costa Não precisa abrir, gente Tá plantada Joga pra trás Eita, tomei de morador Último jogador vivo Essa é um inimigo Caraca Jogou zica mesmo Cara jogou bem Cara jogou bem Bora bem de novo Essas carinha Querem bem, carinha Cara, é eco agora Bora de eco Bora comer meio também Bora meio Meio? É Não gosto desse bem É eco mesmo É isso, cara Localiza Atirei pra carnes, cara Let's go 126 Viper Viper tá meia daça Tava na cozinha Boa Se não fosse eu Tirar a vida da Viper Tu ia morrer Tava sem arma na mão Eu soubei sua vida, cara Eu soubei sua vida Salvo, salvo, salvo Obrigado Nossa, eu soube Tomou uma pedrada ali Que eu acho que até agora Ele tá zonzo Tem drone agora? Drone que eu vou atrás do drone Tem gente ali Parei Tô lendo agora Spike plantado Valeu, hein Gastão um inimigo Caraca, nós tá jogando muito Quer dizer, eu tô jogando muito Porque eu sou pro, né, mano Então, ai Meu choque Sabe esse spot aqui? Atira ali Com um bounce Fica no meio da porta Encosta na Na marcosta aqui Aí dá um bounce Bem na junção Vai lá, Desi Cortando a visão Eles vão temer Todos céus O wingman tá plantando O wingman foi abatido Atrás da front Sem cargas Toma um spike Darador de choque Volta pra cá Acosta Ele acorda Saiu o vetor Pulto do jogador Tem céu também Caralho Nós tomamos de todos os dados Eu não vi ninguém Esse áudio Só viu Tomamos Tomando Só viu o Sova Deu um HS nele Rombaram minha Então bora no pick Aí via vai Dei 140 Mano, vamos no ar de novo Bora Foi fácil pra entrar A gente só tomou costas Cuidado aí que o O chamber vai tá mirado Um bounce Três de força Só um outro Encosta aqui Um bounce Três de força A Disney tá no ar Planta spike Cuidado costas Spike rolando Valeu amigão Sem cargas Dois costas Ah mano Tem um cara voltando do B ainda Mano 120 não sei Caralho Tava atrás de mim Caralho Ela tava Tava atrás de mim Morreu Agora bora Bora finalizar Na B Cara Eu tenho um spot Aqui também Muito bom Mas eu não sei Explicar Então eu vou Só falar Pra você fazer Chuchu Acima E avante Faz a paredinha Pra nós Pare O wingman vai plantar spike Resta um inimigo Explode ele Spike plantado Valeu wingman Essa é costa Essa é costa Tá contigo maninha Ela aí Tá comigo Vamo bagar Vamo bagar Ah qual foi Eu roubo meu Que isso Só roubadores de kill Só roubadores de kill Graça Vamo bagar 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 Vamo bagar